Fala aí galera, beleza? Mi 9.9, motorista de aplicativos, falando diretamente da cidade de São Paulo. Nesse vídeo aqui eu vou te falar os melhores dias e os melhores horários para você trabalhar como motorista de aplicativos. Falando logo primeiro dos dias, os dias são o seguinte, os melhores dias são segunda, sábado e domingo. Sem sombra de dúvida são os melhores dias, são os dias aí que você vai conseguir fazer um ganho acima da média. Sábado principalmente na parte noturna, domingo o dia inteiro e segunda dá um movimento muito bom de manhã e muito bom no comecinho da noite. Por que é importante saber os dias? Porque assim o ideal, você sabendo disso, é você folgar terça ou quarta ou quinta ou terça e quinta. O ideal então é você administrar as suas folgas, pensando no ganho, nos piores dias, né? Ou no pior dia, né? O pior dia, sem dúvidas, é terça-feira. Terça-feira é o pior movimento que tem, cara. Só dá um movimentinho às vezes de madrugada, 4 horas da manhã e olhe lá, né? E olhe lá, o movimento é horrível, cara. Então o ideal é você folgar nesses dias, né? Terça, quarta ou quinta. E focar segunda, sábado e domingo. Que com certeza você vai conseguir nesses dias fazer um ganho alto, né? Acima da média. E os horários? Quais são os melhores horários? Os melhores horários eu divido a semana em 3. Os melhores horários de segunda a quinta são na parte da manhã, das 5 da manhã até mais ou menos umas 10 da manhã. E depois o movimento volta só à noite. Ali é 5 horas, mais ou menos, finalzinho da tarde. 5 horas da tarde até mais ou menos umas 10 horas da noite. Esse é o movimento de segunda a quinta, né? Esse é o melhor horário de segunda a quinta. Sexta e sábado tem até um movimentinho de manhã. Porém, o potencial, o maior momento de pico, onde você vai conseguir pegar os melhores dinâmicos, é na parte da noite, né? A partir das 6 horas. Aí vai embora. Vai até meia-noite, 1 hora da manhã. Aí tem um movimento bem forte, né? Principalmente até meia-noite. 6 horas da noite até meia-noite. Sexta e sábado acho que é o melhor movimento do dia. E domingo, né? Cara, domingo é o dia inteiro o movimento bom. É desde manhã ali, mais ou menos 7 horas, 8 horas da manhã começa. E vai até 10 horas da noite, 11 horas. Então é o dia inteiro o movimento bom. E ainda tem um bônus no domingo que não tem trânsito, né? Então, na minha opinião, o melhor dia da semana pra trabalhar é domingo, né? E o pior, sem dúvida, é terça. Então, sabendo disso daí, o ideal é que você folgue um dia de terça, ou um dia de quarta, ou um dia de quinta, né? E foque realmente segunda, sábado e domingo. Que são dias que, com certeza, você vai conseguir pegar corridas espetaculares e com dinâmicos maiores, né? Uma última observação só que eu queria colocar aqui é o seguinte. Tem muita gente que vê segunda, quinta, os melhores horários são de manhã, 6 às 10, e volta só à noite, 6 às 10, né? Cara, e tem muita gente que vendo isso, faz o quê? Trabalha de manhã, vai pra casa, trabalha de manhã até umas 10 horas da manhã, vai pra casa, descansa a tarde toda, aí volta à noite. Aí o tempo vai dar 6 da noite até uma meia-noite, né? É legal fazer isso, é legal, se você tiver essa disposição, teoricamente eles fazem isso porque você consegue fazer um ganho maior com menos horas na rua, né? Porém, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque quando eu vou pra casa, eu meio que perco o pique, né? Eu perco o foco, aí pra voltar, pra mim não dá certo, cara. Eu prefiro ficar mais horas na rua e fazer direto, né? Por exemplo, começar 6 horas da manhã e fazer até as 6 da noite, até as 7 da noite, até as 8. Prefiro isso do que cortar a minha jornada na metade, né? Eu acho que quando você corta a jornada na metade, pelo menos no meu caso, eu perco totalmente o foco. Então, não compensa pra mim. Mas, então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal aí, comenta alguma coisa. Tamo junto e até a próxima.